Ao vivo, essa já vai pro repertório Aqui não tem ensaio não, é cor e cacete Ai, cachorro! Minuto da música É, tirem relações Você é assim, o sonho pra mim Quando eu não te vejo Eu penso em você, até o amor ser É quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu quiser tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança A gente dá, se cansa De ser criança A gente fica Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Fiquem ao vento da escuridão Seus pés E o caminho Eu sigo Nunca me sinto só Você é assim O sonho pra mim Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Já dizia Paiu Fiote Viver E uma liga E uma liga Bora porra Hoje é Cori, passei Seu que eu estou assim Eu vou Oh, vai O sonho pra mim Por que você é assim Meu coração Que escola Não quer te esquecer Eu entrei Outra amenação Só pra Oh, oh O adenor me levando Aí você linda Palavra, já na via Eu só sei saber Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Chego da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Alô, Franklin, Franklin, jovem Onde tem um anel aqui de 11 gramas, meu Deus Soror, ladrão E a pegar no ar e você liga E a pegar no ar e você sabe bem Eu vou ser meu salão e eu sou meu salão e eu sou meu salão Esquente me fez Trocando quem presta por quem não presta 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 Vamos lá, torcinho Oh, 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 oh Só não dá pra atender Se ver que cresce ou para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu já devo nos trás Me torna as costas, me dá o passado A maldade do tempo e feliz É passar em você E quando chega noizinho Eu não consigo dormir Meu coração acelera E sozinho na noite Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus sonhos no espelho O telefone na minha mão O tanto que eu te queria O perto nunca amassava Se a proximidade não dava Eu diria o que era real O que eu inventei Escrevi a senhora De seu cabelo tecer Eu digo a minha história Confesso A maldade do tempo e feliz É passar em você De quantos anos cedeiros Que já não eram só Deus E mais um velho diário Que o destino escreveu Entre palavras Quando as palavras de amor E mais um velho diário Eu não consigo dormir Quando chega noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Hoje eu não ia vir Que se é o Boa Camila No espelho o telefone One Liga Alô Franco Ele se foi ladrãozinho Então, segura Vai ou não? Então, vamos embora Pau É que ele grava a sonho Obre essa nega Pra ver o seu olhar Eu tô percebendo Minha boca sua, sua Na minha então vem Minha boca sua, sua Na minha então vem Obre essa nega Pra ver o seu olhar Eu tô percebendo Minha boca sua, sua Na minha então vem Minha boca sua, sua Quero ouvir Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer fogo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Tiva, sua Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer fogo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Para a cama pega fogo Vamos chamar Não precisa negar que tu tá me querendo Vou dar pra ver você olhar Fofito, peça, pego Minha boca azul, assim pra mim é tão bem Dezembro, tô aí, roladrão Vambora! Se tu tá me querendo Vou dar pra ver você olhar Minha boca azul, assim pra mim é tão bem Minha boca azul, assim pra mim é tão bem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer um pouco seu amor Se tu tá me querendo Então vem cá Então vem cá Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Então vem cá Se tu tá me querendo Então vem cá O homem do ouro, viu? Olha aqui, ó Torando Obrigado pelo presente, meu irmão Boa, liga, liga, ladrão Vambora, vambora Quando se me desistiu Quando se me desistiu Quando se me desistiu Uma moça Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Esperança, esperança de te ter comigo Com a vida que foi o que eu sempre quis Vai me fazer, vai me fazer feliz Vai imortar o corpo, meu patrão Só que eu se lembrança nas usadas da sessão Não vá aqui nesse quarto, só de louca a solitão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a vida que foi o que eu sempre quis Esperando amanhecer Com a vida que foi o que eu sempre quis Vai me fazer, vai me fazer feliz Coitado do meu carinho, Deus abençoe Humor do MTs MTs que luz Estourou, meu Respeto a loja de rosa MTs É dele gravação, espírito da música Escolhe o lado do meu pé Você tá quieto, me quer comigo, não dá na paz Quero dar o pé, se ligar mais que de mim Você me deixa em paz Toda hora me dançar Desde quase acabou Era minha liberdade Quando o teu sozinha me tirou Toda hora me dançar E eu não me cercar Desde quase acabou Era minha liberdade Quando o teu sozinha me tirou Quando o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Seu medo do que vou Aquele jeito no clima Quando o tempo sai Não faz mais parte de mim Só eu te dizer O que quiser fazer Eu passo até Que é ver a fim É nóis Tô na hora me ligando Se o medo de ser bom Vou desligar que acabou Quero a minha liberdade Se o medo de ser bom Quando o tempo sai Se o medo de ser bom Toda hora me ligando Se o medo de ser bom Vou desligar que acabou Quero a minha liberdade Toda vez assim me tirou O tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se o medo de ser bom Se o medo de ser bom Se o medo de ser bom Quando o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que quiser fazer Eu passo até Que é ver a fim Alô Felipe Farra Levante o chapéu Levante o chapéu Se o medo de ser bom Se o medo de ser bom Muito obrigado Gente, muito obrigado Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Se o medo de ser bom Eu quero ouvir você O que quiser porém Você vem essa poder na fé Eu sou Filho e Fior Se me tem isso, tu doce Além do coco Essa aqui eu tive a honra de cantar com o Gustavo Lima Qual garrafo basta, não dá vida Esse medo que cresce, não para É uma história que se complicou Você vem e o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Felipe, o Felipe é estourado Qual garrafo o tempo infeliz É afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os teus olhos no espelho E o telefone na minha mão E me tens Eu sou Filho e Fior O tanto que eu te queria O preço nunca passava Se a proximidade não dava Me pedindo que era real E no que ele veio Escrevia as memórias Deixou o cabelo crescer Eu digo ali na história confesso A maldade que o tempo me fez A maldade que o tempo me fez Bastar de você Te contei tantos segredos Já não era só Deus E me invade um velho diário E nunca me pertenceu Entre palavras só de Deus Tantas palavras de amor Essa paixão é a tinta Tantas palavras de amor Tantas palavras de amor Tantas palavras de amor E eu sou sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus fones no espelho E o telefone na minha mão Bora Estourado aí, ô vaqueiro Que nóis Pão Contra peso Alô, Carla Passos Eita, música do caralho Essa aqui é pro povo de Campo do Brito mesmo Que aqui o povo é bregueiro É bregueiro, não é Agora é só prega, ladrão Vamos rocha Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Quero te dizer, amor Esta solidão Existe em nós Solidão de palavras só é assim Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que... Esse amor que... Por favor... Por favor... E se aperta a razão Pra não ter fim Não se acende ao olhar Mas nada é gesto seu É eterno pra quem ama Tem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Tem maior que a própria chama Esse amor que... Esse amor que já... Não perde mais nada Onde nós perdeu mais tempo na vida Prepara um pouco na vida Prepara um copo aqui pra renoz, por favor Onde nós deixou primeiro de sonhar Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já... Não perde mais nada Pra não ter fim Pra não ter fim Você acende ao olhar Mas nada é gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já... Não perde mais nada O M10 Tem um lito ainda aí Os lito? No lito? Tem um escuro no lito? Vai! Quando eu te der um sorriso Me dá um beijão Vai! Fala, milena! Tudo em você é lindo Queima o teu desejo Tá com medo Onde amar é Tá com medo Do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração Me for se abrir Quando eu te der um sorriso Me dá um beijão Tá com medo Tá com medo Tá com medo Do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração Vai! Tá com medo Vai! Adoja o que Vai! Bebe seu! Bebe seu! Segura! Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vamos passar igual o filho de Murilo É teu descente Tá com medo onde amar é Tá com medo onde amor é aí Deixa a página virar é Deixa o coração em força e abrir E vai fechando a minha boca Alô Alice Como se fosse da primeira vez Vai colar o sentimento No movimento O carinho que a gente fez Vai fechando a minha boca Alô Alice Se fosse da primeira vez Vai colar o sentimento No movimento O carinho que a gente fez Garrafa, essa é pra você então Cadê ele? Eu posso dizer adeus Já dizia meu tio André Uma liga Essa aqui é a minha preferida É boa Onde é seus pés? E quer me? E quer me? E quer me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu calor E agora é a hora De dizer E hoje eu te amo E não vou negar E outra pessoa Você virá Tem que ser você Tem que ser pra valer Tem que ser você Sem ser necessário Entender E leva onde você for Estarei muito só Sem o seu calor E agora é a hora De dizer E hoje eu te amo 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 Você tem que ser jogador, tem que ser você Se é necessário entender O irmão do Chopin é nóis O filho do Chopin, na verdade Rony Drix, acaba junto Essa aqui é o Drix, é meu coroa Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela Vai ter muita mulher, vai ter muita menina Todo puteiro me conhece outra Quando o caminhão nasceu De rapariga Uma liga E eu sou filho de quem? Nós é filho de fiote, porra Tá no sangue, miséries Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela Rapariga, 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 rapariga Se ela não quiser, gosta de mim Vai ter que procurar Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela Vai ter muita mulher, vai ter muita menina Todo puteiro me conhece outra Quando eu vou um caminhão Cadê a cachaça, acabou? Para meu carro na frente, tô cabarela Alô, Braia, Braia, vai dormir Todo puteiro me conhece outra Caraca, não dou um caminhão Nem cheio de rapariga Partiu, ao fogo Ele é fama de rapariga Eu sou fudeu Eu vou fazer juiz a fama É, percebeu o doido e já nasci assim Se ela não quiser, gosta de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela As melhores beck do Brasil Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela Todo puteiro me conhece outra Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela Eu vou parar meu carro na frente, tô cabarela Puxemita aí Patrôncio, o reitão Você é esse do gatozinho Oh, vai desci meu coração E só pra te esquecer Eu entro e eu da relação Alô, Morgana, Alô, Alô, Alô Quando eu tô a minha pegando Aí você vira Pra malachar minha vida Isso você sabe bem É você, meu sonho Pra ficar bonito Campo do Brito Cinco Do Tão Do Tão Tocando o que não é trato Que não presta Tocando o que não é trato Subiu seus ânimos de marcas Segundo amanhã e eu aqui A cama tá sendo verda Tocando Tocando Tem mensagem O nome dele é o som Tocando Tem mensagem Por quem não presta Quando eu vou me afegando aí você liga Tá bagunçando a briga, pensa você sabe bem É você, meus amigos, anda bem Escreve-me daí Se você não me afegando aqui, pensa como é fazendo merda Trocando quem prestar por quem não prestar Trocando quem prestar por quem não prestar Se você não me afegando aqui, pensa como é fazendo merda Trocando quem prestar por quem não prestar Trocando quem prestar por quem não prestar Toda honra e toda glória é nada a Deus É o Natasino Um beijo, tio Vai Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô só se eu nadar Se lutar A beiseira que eu fiz Vou deixar você viver Ao meu lado A solidão Como fui magoar Teu grande amor Como fui esquecer O amor que te me deu Divanar Essa galera é o quê? É o quê? É o quê? Patronzinho Amor 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 Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, 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 M Te agarrei novinha, pode ir pra E te beijei novinha, pode ir pra Chociclabe, sou! I love you! Eu não vou levar, eu também te quero Lá da Diviceira, nossa casa é zero Me entrega logo no seu coração Galera, acabou de chegar prestando pra mim aqui Amiga, eu também te quero Me entrega logo no seu coração Já não aguento de tão Eu vou pra ir, porque a noite tá frio Se tá sozinho, eu preciso de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que o meu cacete tá vindo Já tô chamando com a ventura Ele falou, foi o teu olhar O nome da loja é Sargui! Eu te agarrei novinha, pode ir pra Sargui, tamo junto, beijo! Eu te concedi novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra E te beijar, novinha, pode ir pra Não sei novinha, novinha, novinha Relaxa, atenção, não faz de que o meu cacete Relaxa, atenção, não faz de que o meu cacete Para de besteira, nossa casa é sério Eu vou pra ir, porque a noite tá frio Ali eu só preciso de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que o meu cacete tá vindo Já tô chamando, vale atuar Ele me falou, foi o teu olhar Eu te agarrei novinha, pode ir pra E te beijei novinha, pode ir pra E quando eu sei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra E te beijar, pode ir pra E quando eu sei novinha, novinha, novinha Eu sou o filhos de outro Segura, segura M10 Pra cantar comigo